Os ácaros de armazenamento ou ácaros de cereais, eles são um perigo invisível da ração do seu cachorro e do seu gato, porque eles são microscópicos. Nesse vídeo você vai saber o que eles causam no seu pet e como prevenir esse problema. Bem-vindo ao canal Dieta de Cão e aqui o seu cachorro é rei, como você já sabe. O ácaro é um problema muito sério porque eles causam irritação na pele dos nossos cachorros e gatos. E você acaba achando que a alergia é por um problema, quando na verdade é por ácaro. Os ácaros de armazenamento estão presentes nos alimentos secos do nosso cachorro. Então, como que a gente pode identificar se o meu cachorro desenvolveu uma alergia aos ácaros ou se ele está coçando? Por que motivo, né? Então, se o seu cachorro ou o gato estiver apresentando sinais de alergia, geralmente com coceira na pele, dermatite, que ocorre durante todo o ano, ao invés de uma fase sazonal, isso então já é suficiente para você ficar desconfiado que pode ser ácaro. Porque a alergia persistente que dura o ano inteiro, provavelmente é pela alimentação. Então, a presença de ácaros aí pode ser o que está ocasionando a irritação de pele do seu cachorrinho e do seu gato. Então, você pode, a partir daí, tentar trocar a alimentação do seu cachorro para ver se ele melhora o seu cachorro e do seu gato, certo? Levar ao veterinário para ele sugerir alguns testes de alergia, para ver se ele realmente identifica o ácaro como causador. Esses tipos de ácaros, eles se alimentam do mofo, então eles se desenvolvem em ambientes onde há umidade ou aumento de umidade. Eles são mais frequentes em alimentos secos, como farinha, grãos, frutas secas, cereais e alimentos secos para cães e gatos. Ou em casa, você pode combater a contaminação de ração seca por ácaros de armazenamento, seguindo alguns procedimentos que eu vou falar logo adiante. A questão é que o ácaro pode se desenvolver em qualquer etapa desse processo, até a entrada dos grãos para o preparo da ração, esse processo do preparo da ração até o ensacamento e ela chegar na sua casa, tem que ser muitas etapas. Então, pode acontecer sim uma contaminação em alguma dessas etapas. Veja que o ácaro é muito fácil de aparecer, em qualquer ambiente úmido e quente, então, quer dizer, bastou umidade e calor, ele já se desenvolve. Então, muitas vezes você já compra uma ração que já está contaminada sem saber. Por isso que a alimentação natural também ganha da ração nesse aspecto. Só você que manipula a alimentação do seu cachorro, você escolhe os ingredientes, você que compra, você que cozinha, você que armazena, você prepara. Então, quer dizer, você elimina uma série de agentes aí que podem provocar qualquer erro, qualquer coisa fora do normal da alimentação do seu cachorro. Quais procedimentos eu preciso utilizar para evitar a contaminação da ração do meu cachorro e gato em casa? Primeiro, antes de você comprar, tente comprar sacos menores de ração, que durem no máximo um mês. Armazena em um local fresco, seco e escuro, de preferência em prateleiras longe do chão e longe do contato com a parede, porque é onde transmite mais umidade e mais calor. Longe do calor sempre. Você pode separar a ração em porções menores e colocar em postos de vidros herméticos ou de raço inoxidável. Também tem gente que aconselha a congelar porções menores de ração e retirar só o que vai usar no dia. Mas isso só vale se você acabou de comprar ração abril e congelar. Se você já está usando a ração há muito tempo, não deixe a ração sobrar na vasilha do seu cachorro. E lave e seque sempre que ele acabar de comer. Nunca compre ração há varejo em pacotes abertos. Limpe o rosto do seu cachorro, do seu gato, depois de comer, para remover qualquer resíduo de comida e possíveis ácaras. Limpe e desinfete o recipiente onde ficam os alimentos com água quente entre cada saco de ração e descarte qualquer resíduo de alimento antes de encher o recipiente novamente. E por fim, você também pode usar esses procedimentos também com os petiscos do seu cachorro. Os biscoitos industrializados, se você costuma comprar, também faça da mesma maneira. E eu quero esclarecer que esse vídeo não é um incentivo à ração, de forma alguma. Estou trazendo mais uma questão em relação à ração para você refletir sobre isso. Nesse vídeo, então, nós tratamos a questão do ácaro de armazenamento, que costuma proliferar em cereais e principalmente em ração de gato e cachorro. Muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.